Você lembra da Carla Alvarez que fez a novela Maria Mercedes, ela também fez a mentira, você sabe que ela morreu e que a morte dela é rondada de mistério, aconteceu umas coisas muito estranhas, marido que ninguém sabia que ela tinha apareceu, é aquela coisa, depois que morre ou vira santo ou então o povo revira a sua vida do avesso, aproveitando que você não está mais aqui para se defender. Bom, ela começou lá em Maria Mercedes que na minha opinião foi uma das melhores estreias de atriz na Televisa, porque ela já entregou muito naquele personagem e depois de Maria Mercedes ela foi fazendo uma novela atrás da outra, sempre mais nesse papel assim de vilã, inclusive parece que vai ter um remake da novela Maria Mercedes, quando eu souber mais notícias eu venho aqui fazer um vídeo contando por isso, se inscreva na boneca do canal, se não está inscrito, quer para você não perder esse vídeo aí com as novidades deste remake. Em Maria Mercedes ela ficava assim no meio termo, não era tão vilã, mas também não era assim tão boazinha, a gente ficava com vontade de matar ela, tem uma hora que ela chama a Maria Mercedes de perdida, perdida, a Maria Mercedes dá-lhe um tapão na cara, ou seja, coitada de Carla Albrecht, né? Desde o primeiro personagem dela, ela já levava tapa na cara e levou muitos mais, porque ela só fez uma novela como protagonista, com uma boazinha, que era a minha querida Isabel, e dizem que ela não foi muito legal nessa novela não, eu falo não no sentido de interpretação, e sim no sentido de pessoa, porque tem uma atriz lá nessa novela que se chama Mercedes Modo, não sei quem é essa pessoa, pergunta lá, Tiago do Amor na Aquilatino, que ele vai saber dizer que novela essa mulher fez, mas o que acontece é que essa mulher, depois que a Carla Albrecht morreu, deu uma entrevista dizendo que a Carla fez da vida dela um inferno, disse que era assim, o figurino arranjava uma roupa para ela, para a Mercedes, e aí a Carla Albrecht dizia, não, não quero ela com essa roupa não, bota outra, bota outro sapato, ficava tipo assim, meio de perseguição, para poder mostrar que ela era a protagonista, ela era a grande diva ali do momento. Eu acho que o que acontece é que como a Carla Albrecht sempre fazia vilã, coadjuvante, 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 quando ela pegou a primeira protagonista, ela pensou, agora eu vou lavar a grega, o povo lá mandava e desmandava em mim, então eu vou agora me mandar e desmandar, pelo menos nessa novela. E só pode ser nessa novela mesmo, porque ela só fez uma como protagonista, não foi um sucesso estrandoso, estava mais para fracasso que para sucesso, e aí nunca mais chamaram ela para fazer, assim, outra protagonista, mas olha só que engraçado, como coadjuvante, todo mundo fala que ela era uma maravilha, não falo só da interpretação, os colegas de trabalho, quando ela morreu, muitos colegas vieram a público falar, dar os seus sentimentos, a Araceli Arambla foi no velório com um óculos bonito, inclusive, a Raqueline Bracamontes, que ela fez feridas de amor juntamente com a Carla Albrecht, e aí lá ela deu depois um depoimento falando que sentia muito, que elas eram muito amigas ali nos bastidores e tal, tiveram uma boa química juntas, na verdade, como coadjuvante, não tem ninguém que reclame dela, só mesmo com o protagonista, que ela foi um pouco assim azeda. Aproveitando, quando passar aqui uma propaganda nesse vídeo, ao invés de você pular, deixa a propaganda passando, e escreva aí embaixo nos comentários, qual é a sua novela favorita com a Carla Albrecht? Acho que alguns vão dizer Maria Mercedes, e outros vão dizer a mentira, que ela fez juntamente com o Gaieca, que tem vídeo do Gaieca aqui também no canal, e com a Kate del Castillo, que também tem vídeo, porque essa mulher realmente fazia muita lambança, a Kate del Castillo. Das novelas dela, acho que eu fico realmente com Maria Mercedes, mas também não era uma pessoa terrível, era só uma pessoa um pouco da pá virada. Ela teve vários casamentos, e cada relacionamento dela teve um tipo de polêmica. Primeiro, para quem não sabe, ela se casou com Alex Zayala. Lembra dele que fez a novela Aysinos de Han, era o Sérgio? Eles foram casados e passaram oito meses casados. Aí foram perguntar para Alex Zayala, né, por que o negócio terminou? Aí ele falou que o casamento terminou, porque era uma relação que não era para casar. Era uma relação para aproveitar, para estar junto por um tempo e tudo mais, e eles levaram para o altar, que não era para levar essa relação para o altar. Então o casamento dela acabou com Alex Zayala, depois ela namorou um cara chamado El Burro. El Burro é um apresentador, entrevistador lá da Televisa, e depois ele contou que pegou ela na cama com outro, com um diretor. Disse que a relação não estava muito bem, aí ele falou para um diretor, né, foi desabafar, olha, eu e a Carla, a gente não está muito bem e tudo mais, o que você acha, enfim. Desabafou lá com o homem, e é quando ele foi para a casa dele, e que abriu a porta do quarto, estava lá. Ela, mas esse diretor que ele havia desabafado. Desabafado, além dos relacionamentos, uma outra polêmica constante na vida da Carla Alvarez, era a relação dela com o álcool. Tem um vídeo de 2010, vazado pela revista TB Nota, se não me engano, em que mostra ela saindo de um bar, completamente bêbada, e querendo dirigir. E estava lá um homem do lado dela, fazendo de tudo para ela não dirigir, segurou ela, falou que ela não podia dirigir, tentando pegar a chave da mão dela, e ela chorando, ela fez, na verdade, um escândalo ali, para poder dirigir, completamente bêbada, coitada. E até chegou num momento que, como ela viu que não iam deixar mais, ela parou e começou a chorar. Começou a ter uma certa fama de ser uma pessoa alcoólatra, ou então, com um fraco muito grande para a bebida. E para acabar de completar, ela também teve aí toda uma história, um histórico, né, de bulimia e anorexia. Nunca ficou assim provado com toda a segurança, mas se dizia, assim, que ela tinha essa debilidade. Depois, em 2010, se eu não me engano, veio um câncer. Não sabemos onde foi esse câncer, muita gente acha que foi na garganta, porque, veja só, uma das últimas entrevistas dela, por exemplo, ela não conseguia falar direito. Você foi uma entrevista pela rádio, por telefone, e você percebia que ela tinha dificuldade para falar. Foi por isso que, nos seus últimos anos de vida, ela não estava fazendo nenhuma novela. Depois, ela teve que se afastar para tratar esse câncer, teve um tratamento de mais ou menos um ano e meio, e estava se recuperando, parece que já tinha se curado. Quando, então, ela morreu, em 2013, a notícia é que ela tinha sofrido uma parada cardiovascular, cardiorrespiratória, na verdade, ocasionada pela má alimentação, e por esses dois problemas, bulimia e anorexia. Não conseguiram, digamos, comprovar isso, porque a família não pediu uma autópsia. Ela foi crimada sem fazer uma autópsia. Mas, pelo menos, essa foi a causa que a mídia difundiu. Segundo relatos, a empregada doméstica dela estava no terceiro andar, lavando lá umas coisas na parte da lavanderia, e ao descer, encontrou ela tirada no chão, já sem pulso e tudo mais. Assim que estourou a notícia da sua morte, apareceu um marido misterioso, que ninguém sabia que ela tinha casado com ele. O nome é Antônio Agostino, se não me falha a memória. Um senhor, já assim de idade, todo grisalho e tudo mais, ele falou que estava casado com ela, que era viúvo, se casaram em segredo, segundo ele, porque não queria nenhuma exposição, já que ela era famosa, e que, num momento, eles estavam dando um break. Um break no casamento, mas que eles estavam para voltar e tudo mais. Aí vieram os pais da Carla Alvarez, o pai propriamente dito, dizer que não, que esse homem é um mentiroso, é um impostor, que era apenas um namorado, que não tinha nada de estar casado. Só que aí, lembra do homem que eu falei, que proibiu dela dirigir bêbada? Esse homem do vídeo era esse mesmo que falou que era marido dela. E naquela ocasião que saiu esse vídeo, falaram que ele era simplesmente um acompanhante, um amigo, uma coisa assim do tipo, uma pessoa que estava ali ajudando ela. Nunca que relacionaram ele como se fosse um namorado. Aí a mídia começou a anunciar que esse homem, Agostino, na verdade, o que ele queria era uma parte da herança da Carla Alvarez. A Carla Alvarez, gente, olha o patrimônio dela, eu até notei aqui. Ela tinha duas contas bancárias, com dinheiro, obviamente, tinha um apartamento, tinha um triplex, tinha uma caminhonete da Lincoln, acho que é seu nome, tinha uma Mercedes-Benz e mais o quê? E mais um monte de bolsa de marca, carteira que ela comprava. Então, ela tinha um certo patrimônio. E ela fez um testamento, olha só, mesmo tão novinha, no testamento dela dizia que tudo que ela tivesse, tudo que ela tinha era para ser passado para o seu sobrinho, Carlos, com quem ela tinha uma relação muito estreita. Por isso que deixou tudo para ele. Esse Carlos tinha 16 anos quando ela morreu. Aí lá no velório, né, aparece ele dando uma entrevista, falando como eles eram unidos e tudo mais. Aí quando foram perguntar para Agostino, vem cá, tu tá pleiteando, tu tá brigando pela herança da Carla Alvarez? Ele disse, não, eu tô brigando, mas não é para eu ficar com o dinheiro, não. Eu estou brigando para que a vontade dela seja feita, que a vontade dela é que ficasse tudo para o sobrinho. Mas a família, os parentes, os pais, estavam querendo que o dinheiro ficasse com eles, e não tudo para esse sobrinho. Não sei, o cara realmente tem uma pinta assim de impostor e tudo mais. No final das contas, não conseguiu descobrir com quem ficou a herança. No meio de toda essa confusão, 4 anos depois, 2017, sai um novo boletim falando a verdadeira causa da morte da Carla Alvarez. Que ela não morreu, não foi com uma parada cardiorrespiratória por culpa dos seus transtornos ou por ela tomar álcool. Não, disso que aconteceu foi o seguinte, ela estava com uma pneumonia, e nesse dia da morte ela comeu umas quesadidias, e ao comer ela mais ou menos que ficou engasgada. Então, deu assim uma crise aguda, cardiorrespiratória, no caso, por conta da pneumonia, ela não conseguiu, digamos assim, tirar o negócio, ficou realmente ali engasgada, e morreu disso. Engasgada em decorrimento, acho que é assim que se fala, né? Estou esquecendo tudo em português. Em decorrimento desta pneumonia. Acho eu que o consolo que fica com toda essa história, dela ter morrido tão jovenzinha, com 41 anos de idade, é que pelo menos a vida dela, ao que me parece, foi muito intensa. Ela amou demais, ela namorou, ela namorou com o Juan Solé, com o Nelburo, ou seja, ela teve uma vida amorosa muito ativa, ela viveu, ela comprou o que ela queria, ela tinha dinheiro para isso, ela viveu muito intensamente o seu trabalho, foi conhecida pelo mundo todo, porque todo mundo assistiu a mentira. Lá no vídeo do Gaiaque, eu falei, né? Que ele tinha dito que essa novela foi muito assistida, até pelo público americano, que assistia a novela dublada em inglês, que é algo assim, mas muito difícil de acontecer. Então, acho que é o consolo que um fã, por exemplo, da Carla Alvarez pode ter. Escreva aí embaixo, nos comentários, o que você acha de toda essa história, qual é a sua opinião? Você gostava da Carla Alvarez, simpatizava com ela, com seus personagens, ou realmente era uma atriz que você não fazia muita questão? Coloca aí embaixo nos comentários, se inscreva no canal, que depois eu também vou trazer aqui um vídeo de uma outra morte, que sempre me chamou muita atenção, nunca tinha ido pesquisar, que é a protagonista da novela Pícara Sonhadora, a original lá do México, que teve uma morte também assim, bastante cheia de polêmicas ao redor, que eu acho que vale a pena dar uma pesquisada. Se inscreva, dê o like, e que descanse em paz a Carla Alvarez. E se inscreva, dê o like, não me fizes para porque você não me deixe ir, por favor, nunca me deixecas. E você sabe o quanto eu quero, que desde sempre te quises, se inscreva, dê o like, e não me deixe, não me deixe, e não me deixe, por favor, nunca me deixe, eu não me deixe clique ao medio, minha opinião, que mais quer que mais precisos? Que mais espero?